A sexta, ela é uma técnica de uma pessoa que eu sigo nos Estados Unidos, chamada Mel Robbins. A Mel Robbins, ela tem uma teoria, que eu achei incrível a teoria dela, Pathy, e passei a adotar. E eu vi que funciona. Qual é a teoria dela? Olha que interessante, né? Se a ansiedade vem de um mecanismo de luto-fuga ligado, eu só vou parar de ter ansiedade quando o mecanismo de luto-fuga for utilizado. Pensa assim, ó, o que é o comum? A pessoa tá de noite na cama, tá deitada na cama, e aí, deitadinha na cama, ela começa a lembrar das coisas do trabalho do dia seguinte. Aí vai dando aquela falta de ar, aquele mal-estar. O que é que a pessoa fica tentando fazer? Continuar ali pra pegar no sono. Dormir pra ver se consegue e não consegue. Se acalmar, fica ali, né? Se acalmar. Ah, meu Deus. Aí tira os pensamentos da cabeça, sai da cabeça pensamento, né? E aí, de repente, pega o celular e vai pra rede social porque não tá conseguindo dormir, quer tirar aquela coisa da cabeça e fica naquele ciclo absurdo ali. Eu já vivi isso, você já deve ter vivido isso. Já. A gente fica tentando ficar quieto, faz uma oração, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, ou bota uma televisão, ou bota pra quem tem TV no quarto, ou bota uma rede social, e aí pior ainda, porque aí... E liga mais ainda, né? Aí não dorme, no dia seguinte tá cansado, e o cansaço, a privação do sono, talvez seja uma das piores coisas que a gente pode fazer pro nosso corpo. Quando você tem que fazer alguma coisa cedo, no dia seguinte, aí você tá num processo, deu uma ansiedade, já aconteceu comigo, deu uma ansiedade, aí você vai passando a hora, aí você começa a se preocupar que você não está conseguindo dormir. E amanhã vai tá pior, mais cansado. E você sabe que amanhã você, cara, precisava estar inteiro e vai tá muito cansado, né? E aí quando você junta tudo isso, né, qual é o sentimento que vem? Vem aquele sentimento de, ai, meu Deus, não tá dando certo, aí a ansiedade vem, vem. Então qual é a teoria da Mel Robbins que eu achei bem interessante? A teoria dela é, se você está com o seu sistema de luta ou fuga ativado, dê o teu corpo que ele tá te pedindo. Ele tá te pedindo que você lute ou que você fuja. Então saia da cama. Se você tá na cama, levante da cama. Dê uma volta, né, faça algo que você saia daquele sistema. É como se você dissesse pro teu corpo assim... Obedece seu corpo, né, Emei? Você tá com medo desse arbusto? Beleza, vou correr dele, ó. Tô correndo, hein? Dá uma enganadinha. Tô correndo do arbusto, hein? E aí o teu corpo começa a relaxar e ele sai daquilo, né? Então às vezes levantar, tomar um banho morninho, faz ali naquela... Toma um banho morninho, mas não vai se conectar com rede social. Levanta, saia, dá uma volta. Você mora num lugar seguro que você possa... A gente hoje mora num lugar dentro de um condomínio, dentro dos Estados Unidos. Então a gente pode, por exemplo, eu poderia abrir minha porta e dar uma volta na quadra. E voltar, meu coração vai desacelerar, vou me conectar com outras coisas. Botei o instinto de luta ou fuga pra funcionar e volto dentro e durmo. Seria meio parecida com a técnica 4. Muda o caminho, só que não pela mesma razão, né? Porque não é mudar o caminho. Você estaria parado. Sai de onde você tá, do que tá provocando isso. É um pouco diferente. Na técnica 4 eu tô falando evite aquilo que ativa em você o sistema de luta ou fuga. Evite aqueles objetos de ansiedade. Se afasta de grupo, pare de ver notícias que não te levam a lugar nenhum. Pare de ver aquele programa de televisão. Diminua a rede social. Sai dos objetos. Esse é... Aconteceu. Eu estou ansioso. Deitei e tô ansioso. Tô ansiosa. Veio algo. Então a proposta dela é não fique... É como sentir... Não fique paralisado, sentindo, tentando neutralizar paralisado, que é o pior caminho, né? Quer ver na prática? Na prática é como se eu dissesse assim, ó. Tem um cara parado na frente do mato. O mato tá mexendo, ele tá tremendo. Ai meu Deus, ai meu Deus. E você dissesse, cara... Eu nem corro, nem colar. O que que tá acontecendo? Eu tô com medo do que tem dentro desse mato. Mas o homem ou enfrenta o mato ou corre. Sai daí. Né? Aí ele olha ali. É o que a gente faz. A teoria da Mel Robbins, que é isso que a gente faz. Quando eu fico deitado embaixo da coberta, ali é como se eu estivesse na frente do arbusto. Quando você dá o seu corpo que ele precisa, ou seja, levanta, ande, saia. Faz total sentido. Faça algo físico e não mental, né? Vou repetir, ó. Faça algo físico e não mental. Se você puder fazer, e se você não puder fazer, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Faça algo físico e não mental, pro teu corpo entender. Opa, já me afastei da luta ou fuga. Se desconecta daquele sentimento e depois você volta pra onde você deveria. Ou eventualmente... Jerônimo, dá pra então eu, de repente, naquela noite que eu não tô aguentando dormir no outro lugar? Ué, testa! Né? Você tem... Você vai... Vou dormir no sofá hoje. Não porque eu briguei com a Paty, mas porque... Eu preciso arrumar uma briga. Só vai, né? Só vai, explica, ó. Tô com ansiedade. Vou dar uma volta e vou deitar um pouco no sofá, né? E às vezes você dorme. E aí, olha que louco. Agora, Paty, olha que interessante. Já reparou que muito antigamente, quando eu tinha muito isso à noite... Você lembra o que aconteceu comigo? Lembro. Lembra que você me resgatava várias vezes? Lembro. Olha só que legal. Eu não lembrava disso. É verdade. Porque eu não tinha esse conhecimento ainda. Eu te resgatava do sofá que você conseguia pegar no sono. Olha que interessante. Pegar no sono. Cara, pai, isso veio na minha casa. Eu fiquei até arrepiado lembrando disso agora. Isso eu fazia... Isso deve ter uns 10 anos atrás. A advogada da União, infeliz com o que eu fazia. Aí não conseguia dormir, não conseguia... Aí levantava quieto. Aí a Paty me resgatava. Da onde? Do sofá. Do sofá. Quatro da manhã. Porque era o único lugar que eu conseguia dormir. Porque provavelmente... Quando eu acordava. Desativava. Quando eu acordava, né? Às vezes ia ter o dia seguinte. Eu desativava o luto, eu fumo e dormia igual um anjinho no sofá. Né? Então, essa é... Qual é a dica da Mel Hobbes, então? Sexta técnica. Cara, é como se você dissesse o seguinte. Bicho, teu corpo tá te pedindo uma luta ou fuga? Então o luto ou foge, porra. Faz muito sentido. Muito. Faz total sentido isso. Achei incrível. Você fica no mesmo lugar, o corpo fica naquele processo de paralisia com o que está disparando e disparando ali do mesmo jeito. Uma expressão que eu vi uma vez de alguém é horrorosa. Pior expressão. Não é pior, eu já ouvi pior, mas é horrorosa. Não caga nem sai do mato. Eu achei horrorosa essa expressão porque eu imagino o cara entrando, fazendo mato. Fala, cara, eu tenho que ir no banheiro. Aí o cara vai, eu falo, porra, bicho, já foi? Não, ainda não. Então, B.O. faz ou sai do mato. Não vai ficar aí pro resto da vida. Então é isso. Você levanta da cama, resolve logo o que você tem que resolver. E muda de estado. E muda de estado.